Fala galera do meu canal Uber do Carioca! Se você não me conhece, meu nome é Bel, sou motorista e aplicativo na cidade do Rio de Janeiro. Galera, antes de começar o vídeo, gostaria sinceramente de coração de agradecer a todos vocês pelo carinho que vocês têm tido comigo. E no último vídeo eu postei um vídeo onde eu falo um pouco da minha, realmente da minha história, não da minha dívida, mas da minha história. Porque muitas pessoas falam, ah, pra você é mais fácil por isso, pra você é mais fácil por aquilo. Então, é muito fácil julgar, entendeu? Mas as pessoas não sabem aonde o calo aperta da outra pessoa, não sabem da história da pessoa. E o carinho que eu tenho de vocês é algo fora do comum. Deixa eu ajeitar minha camisa aqui, tá embolada. É algo fora do comum e sou muito grato de coração. Eu faço o conteúdo pra vocês, porque o retorno, em termos de carinho de vocês, já paga com juros e correção monetárias. Certo? Lógico! 99% são inscritos, pô, que realmente merecem isso e muito mais. Tem aquele 1% vagabunda, aquele bunda rachada, mas faz parte do jogo. Certo? Então, galera, semana passada, eu fiquei muito preocupado. Sinceramente, muito preocupado mesmo, porque vou ter que parar o carro, vou ter que fazer algumas manutenções no carro. É algo que já não tem como empurrar com a barriga, não consigo trabalhar assim. Amanhã depois eu posso ficar a pé e vai ser pior. E isso me preocupou muito. Tive que me limitar no final de semana, fiquei com... Não entrava nem agulha, mas deu certo. Também não forcei muito o carro, mas eu vou ter que parar o carro. Vou ter que mexer em suspensão, algumas coisas pra fazer. Pretendo migrar pro Black no meio do ano. Então, já quero começar a antecipar algumas coisas. Quero fazer limpeza de teto, quero fazer higienização dos bancos. Então, uma hora eu vou ter que parar. Então, isso tava me preocupando muito, tava tirando o sono. Então, parei um dia, tava muito ruim, parei um dia mais cedo, fui pra casa, abri o caderno, com a cabeça no lugar, fiz as contas. Tive uma ideia que, assim, vai me tirar da minha zona de conforto, é algo fora da curva, e eu quero compartilhar isso com vocês, certo? Como eu falei, eu quero entrar no Black, então pensei o seguinte, eu vou alugar durante um mês um carro da categoria Black, isso vai me gerar um custo maior, eu vou ter que rodar no combustível líquido. Eu já venho estudando muito sobre o Black, já venho perguntando muito, deixando o saco de alguns amigos que trabalham com o Black, pra poder me preparar pra quando eu migrar, eu não sentir tanta dificuldade. Como eu falei, tem que buscar conhecimento, tem que ter humildade de reconhecer quando você não sabe algo, e buscar com as pessoas que realmente fazem resultado. Então, galera, eu vou compartilhar aqui com vocês contas matemáticas. Vocês adoram, né? Eu sei. Você que repetiu aqui, tá sério, quatro vezes, duas vezes. Ah, papai, não pula essa porra. Então, vamos lá, galera. De cara, o custo vai aumentar em torno de 3 mil reais, que é o valor do aluguel, e no combustível líquido o gasto é maior. Não precisa ser nenhum gênio da lâmpada pra saber isso. Eu vou trazer tudo isso aqui, mastigado, pra mostrar pra vocês o que eu penso em fazer, quanto que é o meu gasto no meu carro, quanto que eu vou ter de gasto a mais, qual a minha meta, o que eu pretendo fazer por km, tudo isso pra vocês terem uma base, e mais pra frente, em outros vídeos, a gente vai postar pra ver se realmente eu consegui ou não consegui, se deu certo ou não deu certo, se o meu projeto vai dar certo ou não. Certo, minha despesa é alta, isso aí eu não escondo de ninguém. Então, vamos lá. O meu carro, no meu jeito de trabalhar, na minha estratégia de trabalhar, o carro próprio, no GNV, é uma. E o Black vai ser outra. Então, perguntei a alguns amigos, tem feito na casa de 2,5, 2,50 por km, mas eles trabalham de um método, de um jeito que eu vou ter que modificar um pouco pra ver se eu consigo otimizar e chegar pelo menos nos 3 reais do km. Então, buscar vazio essas coisas, focar mais em viagem de longa mesmo, então isso pra mim não vai funcionar. Acredito que o meu ganho por hora vai ser menor, não tem condições nenhuma de eu me comparar com eles, porque eles trabalham com carro próprio, eles trabalham no GNV, o método trabalha outro, então eles têm viagens que eu não vou poder pegar e eles vão sair varrendo tudo. Então, eu não tô querendo me comparar com ninguém. Eu tenho um plano, tem que dar certo, eu vou buscar fazer dar certo. Vamos lá. O meu carro, no meu jeito de trabalhar, onde eu foco muito em viagem curta, nos horários de dinâmica, eu tento estar sempre nas dinâmicas, trabalhar sempre nos horários de dinâmica, o carro ele consome mais por km. No final do dia, como eu rodo muito pouco, eu acabo gastando menos combustível, até do que eles. Mas, por km, eu tenho que me preocupar com km, porque eu tenho um limite de 5.000 km, ele tem um consumo mais elevado. Eu gasto no meu carro, em média, com ar-condicionado, trabalho com ar-condicionado, vou manter o trabalho no ar-condicionado, eu consumo mais ou menos em torno de 8, eu faço em torno de 8 km 1 m de GNV. E isso vai dar um total de 2.875 no final do mês, isso baseado em 5.000 km, que é o limite do carro alugado. No carro, na gasolina, vai ter um custo de 3.750, se eu conseguir manter uma média de 10 km por litro. É difícil? Sim, é difícil, mas eu vou ter algumas alterações, rodar alguns horários que tem menos trânsito, otimizar mais isso, vou modificar muita coisa, até os horários de trabalho, certo? Isso, o aluguel, 3.000 reais, isso vai dar uma diferença, por exemplo, eu vou ter um custo elevado em 3.875 reais, ou seja, eu já começo com menos 3.875 reais se eu estivesse trabalhando no meu carro. Meu ganho para pagar meus contos esse mês seria pelo menos 466 reais no meu carro, com meus custos, sem aluguel. E no Black eu vou buscar uma meta de aumentar 30% os meus ganhos. Se eu vou conseguir, só saberemos no futuro, mas eu vou focar, eu vou correr atrás para conseguir bater um ganho de 605 por dia, que seria 30% a mais do que eu rodando no X, no Comfort, no meu carro. Cálculo variável, isso aí é um cálculo, é um extra. Eu teria que parar pelo menos 3 dias para fazer essa parte de suspensão, não estou nem botando a limpeza de banco, eu botei aqui mais 4 dias, ou seja, eu perderia, como eu saí de esse banco para fazer pelo menos 300 limpos, eu já perderia, quando eu tivesse no meu carro, 900 reais. Então, eu não vou nem abater desse custo aqui, 900 reais. Se eu for parar mais 4 dias, limpeza de banco, botar aí 7 dias para fazer tudo o que eu quero fazer no meu carro, eu perderia mais 1.200, ou mais 900, daria total de 2.100. Então, se eu conseguir atingir esse objetivo, eu vou deixar meu carro à disposição em 7 dias para fazer tudo o que tem que fazer, deixar meu carro do jeito que eu quero. Vamos lá. Aí você me pergunta, Abel, são só 5.000 KMs. Se você não conseguir atingir o valor que você precisa para pagar as suas contas, eu tenho meu plano B. Qual seria o plano B? A ideia é pelo menos rodar um dia na semana no meu carro. Para poder fazer pelo menos mais 1.200 reais, isso tudo eu vou botar no final da conta. Mais 1.200 reais para poder conseguir bater o que eu preciso. Então, vamos lá. Objetivo. Fazer 3 reais o KM. Não é fácil, mesmo no break. Não é fácil, dia de semana é mais difícil, pela semana você consegue, tem promoções, tem tudo isso, mas não é tão simples assim. Break não toca tanto igual o X, para você bater todas as promoções, não sei. vou rodar no Black, no Comfort, dependendo da situação, tem hora que não vai valer nem a pena rodar no Comfort. Então, vamos lá. 3 reais o KM, com 5.000 KM eu vou fazer 15.000 reais bruto. Meu custo é 6.750, isso me sobraria 8.250. Aí você vai falar, porra, 8.250, eu preciso pelo menos 10.000, galera. Pelo menos 10.000, eu vou ficar perto do valor que eu tenho que pagar. Então, 8.250 não vai pagar as minhas contas. Não paga, eu vou ficar no vermelho e eu estou ferrado. Aí eu botei aqui, plano B, fazer 1.200 reais no meu carro, que daria um total de 9.450, que também não chegaria no valor que eu preciso, mas chegaria próximo. Mas, mas, a matemática entra aí. Vamos lá, galera. 9.450, eu não chegaria. Isso aqui, não é, como é que eu posso dizer, não é algo planejado, proposital. É uma necessidade, eu não tenho muitas opções e eu preciso resolver o negócio do meu carro, mais cedo ou mais tarde eu tenho que parar. Então, de repente, já que eu estou ferrado, é melhor eu acabar de me ferrar agora, logo, e tentar resolver o máximo de problemas possíveis. Certo? Vamos lá, 9.450, aonde entra a matemática? Esses 3.000 do aluguel do carro, eu não preciso necessariamente pagar à vista. eu vi o vídeo lá do meu do chefe e até assistindo o vídeo dele deu essa luz. Então, eu pensei, eu posso parcelar em 10 vezes, ou seja, meu cartão já virou, eu pagaria a primeira só no mês que vem, é como se eu te pegasse esses 3.000 e jogasse para frente. Daqui a 4, 5 meses, vai estar mais tranquilo. Então, vai aumentar a minha despesa nos próximos meses em 300 reais, mas vai me desafogar esse mês porque eu não preciso pagar esses 3.000 à vista. pegou a visão? Então, se a minha despesa esse mês agora que vem vai ser de 10.000 e eu não preciso pagar esses 3.000 à vista, ele não entra como custo nesse mês. Ele vai passar a entrar como custo os 300 reais no mês que vem. Então, minha despesa de 10.000 ela cai para 7.000. É por isso que eu resolvi alugar. Ela vai cair para 7.000. Então, no próximo mês eu tenho um respiro de menos 3.000. Até isso, vocês entenderam? menos 3.000. E esses 3.000 eu vou usar para ajeitar o meu carro, fazer o que eu tenho que fazer ali na suspensão, mexer no carro, a limpeza do teto, do banco. Então, eu vou usar para isso. E a vantagem é que eu também vou ter uma vivência, uma experiência, vou ter uma noção de como eu trabalhar no Black, se realmente vale a pena. Eu não quero trocar de carro e saber se vale a pena ou não já depois de ter comprado o carro. Então, é uma oportunidade de eu ver se vale ou não vale a pena. Entendeu? Sei que não é das melhores condições. Sei que vai ser muito difícil esse mês. Eu ficando com o meu carro ou eu alugando o carro, eu estou fodido do mesmo jeito. Eu estou ferrado do mesmo jeito. Entendeu? Não adiante se desesperar. Eu tenho que buscar uma solução. Certo? Sempre tem alguém me ligando no horário do vídeo. Então, eu tenho que buscar uma solução. Essa foi a solução que eu busquei até o momento. Não aluguei o carro ainda porque tem um carnaval. Então, todo mundo quer carro e adivinha? Não, tem carro. Eu quero pegar o Kicks. Ah, Bel, por que você quer pegar o Kicks? Porque nessa categoria tem o Kicks, o Peugeot 2008, C4 e eu não lembro para o outro o Kicks é o mais econômico. É o mesmo motor do meu carro. Já com isso, tem mais ou menos uma base de quanto gasta. Só que é um carro disputado, então não sei se eu vou pegar e carnaval eu acho difícil. Amanhã eu vou lá cedo, mas eu acho que não vai ter esse carro. Tomara que tenha se eu conseguir rodar no carnaval melhor ainda. E outra coisa, outra jogada também que eu fiz. Eu estou tentando encaixar no calendário de maneira que eu pegue o máximo em 30 dias. O mês não tem 28 dias, sexta, sábado, domingo são os melhores dias. Se eu pegar o carro sexta-feira agora, eu teria 14 dias bons para rodar. Seria sexta, sábado, domingo que são os dias de maiores ganhos. Se eu pegasse ele no sábado, não, se eu pegasse a sexta, eu teria 15 dias. Estou lendo o calendário. 15 dias que teriam sexta, sábado, domingo nesses próximos 30 dias. Se eu pegar o carro amanhã eu vou ter menos um dia. Entendeu? Então eu vou tentar encaixar o máximo de sexta, sábado, domingo para eu poder otimizar meus ganhos também, até no calendário eu estou de olho. Então, estou tentando minimizar o erro, estou tentando otimizar meus ganhos. E é a solução que eu busquei para mim e vou aproveitar para compartilhar isso com vocês. Não é patrocinado, eu pretendo alugar na Movida. Movida, patrocina nós, quem sabe. mas acho difícil, fui lá, perguntei, não tem um setor disso para eu chegar lá e tentar fazer uma proposta, um projeto, não tem. Então é bancado por mim. É um projeto bancado por mim, não tem patrocinador nenhum. Se quiser alugar, aluga na Movida, localiza, não tem patrocina nenhum. Entendeu? É realmente uma solução que eu busquei e vou compartilhar com vocês e espero que dê certo. Torçam por mim. Porque, meu irmão, o bicho está pegando. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal que aqui é conteúdo é uma paulada atrás da outra. Eu sou meio doido, meio maluco, mas tenho certeza que o meu conteúdo vai ajudar você em algum momento. Certo? Me siga no Instagram, Uber do Carioca RJ. Fui, deixei eu trabalhar. Meu irmão, está muito ruim, mas, mas, não tem opção, tem que trabalhar porque eu não assisto na família pobre. Meu Deus!